Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, independente da hora que você está chegando, seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa família, tudo bem com vocês? Boa noite, Kau Kari, boa noite, boa noite, tudo bem queridos? Como é que vocês estão? Boa noite Tiago e Ale, boa noite pessoal do artesanato, bebê a bordo, Vilma, boa noite querida Sônia, boa noite Elaine, Rafa, boa noite a todos. Como é que vocês passaram? Passaram bem a semana? Espero que tenham passado bem, boa noite Regina, Márcia, abraço irmã, boa noite Ranieri, abração querido, dona Delorme, boa noite Lourdes Bertone, um abraço querida, Elisângela, um beijo no seu coração, Marisa Marina, boa noite Valéria Ricardim, boa noite, boa noite Boa noite de Temos, boa noite Renata, Denise, boa noite pessoal da Marca dos Sonhos, um beijo para a manhinha, pessoal de São José dos Campos, boa noite Nick, boa noite Cristina, quem mais está aqui? A Ivete, boa noite Ivete, um beijo para você. E aí gente, como é que vocês passaram? Está frio aí em Praia Grande, Margui? É, aqui em Franca está esfriando, começando a esfriar, mas está marcando bastante frio para o final de semana. Aproveitando, né, que a nossa irmã lembrou aí do frio, gente, a partir de amanhã, vamos dar uma olhada aí nos armários nossos, né, já colocar uma roupa de frio dentro do carro, se a gente ver um irmão, né, em situação de rua, para a gente poder doar, né, uma roupa, um agasalho, porque esse final de semana a coisa vai esfriar. Então que a gente aproveite aí para aquecer, né, o coração desses nossos irmãos, né, e também aproveitar a oportunidade de fazer o bem, né? Boa noite, boa noite Giovana, quero deixar um beijo carinhoso para minha sobrinha Maria, que veio aqui e falou assim, padrinho, manda um beijo para mim hoje na live. Então, um beijinho Maria, beijo para você. Mas é isso aí, meus queridos, todo mundo já chegando aqui ao nosso barquinho, obrigado, boa noite Tati aí dos Estados Unidos, está quente? Ei, irmã, aqui está frio, cobertor no porta-mala, isso mesmo, irmã, é isso mesmo, vamos cuidar, né, daqueles que pouca gente cuida, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos lá unir aqui os nossos corações, está legal o som aí para vocês, pessoal? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de comprar um microfoninho aqui, eu acho que melhorou bastante o som, né? Ficava aflito com vocês falando que o som não estava muito bom, né? Às vezes as pessoas tinham um pouco de dificuldade de ouvir, então eu acho que agora está legal. Boa noite, Cláudia, boa noite, Leandro, abraço, irmão, quanto tempo, eita, coisa boa. Gente, vamos lá? Vamos fazer a nossa prece inicial e conforme a gente tinha combinado, né, desde a semana passada, agora eu vou tomar a liberdade aí da gente apagar as luzes, né? Se você quiser apagar aí na sua casa também, já providenciar um copinho de água aí para você, né? Para você também pedir para a espiritualidade fluir, se você não é espírita, para você pedir para Jesus pôr um remedinho. O importante é tomar isso com fé e acreditar que ali dentro tem o remédio que você precisa, viu? É o momento também de conexão com os nossos entes queridos que já desencarnaram. É o momento da gente pedir por aquelas pessoas que a gente sabe que estão nos hospitais, que estão precisando, às vezes estão com um pensamento desconectado, um pensamento pessimista. Então, agora é o momento da gente se unir, tá? Muitos corações juntos e essa prece tem muita, muita, muita força, certo? Então, vamos lá. Eu vou apagar as luzes aqui, gente. Então, nesse instante, meus irmãos, eu venho te convidar a fechar teus olhos, acalmar seu coração, se hoje foi um dia turbulento, se por acaso você entrou nessa live e está sentindo um lampejo de paz, é um convite de Jesus para você. Para você se desmaterializar um pouco, todos nós, viu, irmão? Não é só você, não. Para a gente se espiritualizar um pouco, para a gente se conectar com a nossa alma, para a gente buscar uma palavra que vai reabastecer, que vai reiniciar nosso pensamento, nosso reto, nosso reto pensar, nosso reto agir. Então, nesse instante, já no leme de nossa embarcação, eu vejo Jesus que toma esse leme com muita alegria, que olha para nós sentados no banco dessa embarcação e diz vamos juntos, vamos aprender. E a gente agradece a oportunidade de remar mais uma vez uns aos lados dos outros. Senhor Jesus, guia o nosso barco de hoje. Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até Que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela Vi no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os teus problemas Levante este olhar Não chore, não temas Não perca esta fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceite ao teu lado E me deixe a tocar O teu manto sagrado E a graça que eu peço Tirei na tua luz Senhor Quem sou eu Pra quem três Em minha morada Mais um fio de tua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 salvador 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 Estão em paz comigo. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com todos? Espero que tenham conseguido se conectar com aqueles que vocês endereçaram essa prece, na certeza de que todos receberam. A gente agradece. Começa agradecendo a Deus. Tanta gente querida. Sabe o que eu achei engraçado essa semana? Eu achei engraçado a quantidade de pessoas que me mandaram mensagem falando que tinham sonhado comigo. Coisa engraçada. Foi muita coincidência. Acho que deve ter tido umas 10 pessoas. E não é normal, não é comum as pessoas falarem isso. Mas graças a Deus foram todos sonhos bons. Então, assim, eu acredito muito, muito, que muitas das vezes a gente encontra em desdobramento. A gente acredita que quando a gente adormece, o nosso espírito sai do corpo. E ele vai para lugares e se encontrar com pessoas, que ele se afiniza, vai aprender, vai estudar, vai compartilhar. E eu acredito muito que, por diversas vezes, a gente está se encontrando. A gente está se encontrando, a gente está se olhando, a gente está se cuidando. E eu fico muito feliz por isso. Muito feliz por isso. E muito grato a Deus também. Meus irmãos, antes de começar, a florzinha que eu separei para vocês hoje. Tem uma orquídea que eu derrubei sem querer. Tadinha, a gente quebrou sem querer. Mas já faz algumas semanas que ela está aqui, forte, resistindo. Talvez até mais do que se estivesse na planta, viu? E eu fui apanhar uma rosinha, né? Essa daqui acho que é a última rosinha que está tendo na minha roseira aqui. E tinha essa daqui que está quase no finzinho, ó. Já está soltando as pétalas. Então, para vocês, olha que arranjo lindo, né? É a beleza da vida. Não importa se você está na juventude, ainda por desabrochar. Não importa se você já deu pétalas, já não tem a mesma vista, né? Já não tem a mesma beleza. Mas cada flor tem a sua beleza. Se você foi arrancada do seu pé, você também não perde a oportunidade de ser bela e de ressignificar. Então, eu falo que nas criaturas de Deus sempre tem uma lição para a gente, né? E nas flores não é diferente. Falando em flor, nossa, mas os IPs rosas estão a coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Não sei se na cidade de vocês tem. Que em Franca tem bastante. Então, que a gente não deixe de olhar os IPs, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou pedir licença, então, para a gente poder... Para a gente poder desligar os comentários, né? E a gente se conectar aqui. Não sei se a Lívia está aí. A Lívia que deu essa roseira para nós. Lívia, se você estiver aí, um beijo, querida. Amamos vocês, viu? Quanta gente querida que está aqui hoje. Nossa Senhora. Fico muito feliz. Mas vamos lá, gente. O assunto de hoje é um assunto que a gente olha assim e fala assim... Ah, não. Mas é um assunto tão bobinho. Tem tanta coisa mais importante para falar, né? Vai falar sobre maledicência, né? Ah, gente. Esse assunto é muito importante. Porque a maledicência é uma rachadura. Sabe quando tem uma parede, que tem um prédio, que ele vai ruir? Vai tudo para o chão, um prédio de 50 andares? Um dia, aquilo começou com uma rachadura. E a maledicência é a rachadura. Ela não causa um grande estrago em si. Mas, por meio dela, muita coisa adentra o nosso ser. Então, hoje, vou pedir para que a gente preste muita atenção na lição de hoje. Se às vezes você fala assim... Ah, mas eu não tenho o hábito da maledicência. Não tem problema. A gente vai aqui aprender junto. E acho muito difícil alguém que não tenha esse... Volta e meia, não caia nesse vício. Porque é algo que ainda é tão inerente a todos nós. Fala que essa lição foi um puxão de orelha para mim também. Faz há uns quatro dias que eu e a Monique estamos numa vigilância muito forte com maledicência aqui em casa. Muito, muito forte. Então, recomendo você também estar muito vigilante. Porque isso realmente muda a atmosfera espiritual do teu lar, do teu trabalho, da tua vida. Sabe? É uma coisa muito importante. Mas chega de falar... Olha, Eduardo, vamos estudar? Vamos estudar. A lição de hoje é sobre maledicência. Mas ela não tem esse título. O título dela é imunização espiritual. Está vendo? Por quê? Porque se a gente se vigia contra a maledicência, a gente se imuniza. Olha só que interessante. Então, ela começa assim, com a lição do Chico, dizendo... Nós devemos ser estações terminais de toda fofoca. Porque a fofoca é hoje um instrumento interessante. Até engraçado. Mas a fofoca também mata, não é? Olha essa fala do Chico, né? Então, o Chico nos convida a ser estação terminal de toda fofoca. O que significa isso? O que é uma estação terminal? A estação é onde o trem, é onde o ônibus passa. Terminal é a última. É onde ele para e dali ele estaciona no pátio e não sai mais para lugar nenhum. Esse é o convite do Chico. Quando a fofoca chegar até a gente, quando a maledicência chegar até a gente, sejamos nós terminais. Chegou? Ótimo. Dali eu não vou passar para frente, né? Por quê? Nós devemos ser as estações terminais de toda fofoca. Porque a fofoca é hoje um instrumento interessante. É até engraçado. Mas é engraçado a gente fazer uma fofoca de alguém, né? Mas a fofoca também mata. Nossa, Eduardo. Agora o Chico pegou pesado. Como é que a fofoca mata? Mata. Mata. Ainda mais nos tempos de fofoca virtual. Nós vamos falar um pouco mais disso para frente. E olha o que o Chico escreveu isso aqui há 50 anos atrás, hein? Não imaginava o poder que uma fofoca teria de matar. Já naquela época, quanto mais na época de hoje. Mas vamos lá. Muitos procuram proteção espiritual para suas vidas. Entretanto, inviabilizam qualquer tentativa de amparo divino, pois se tornaram veículos propagadores da maledicência. Então aqui, a gente já tem que acender uma luzinha. Às vezes eu estou buscando a proteção espiritual. Às vezes eu acordo, eu rezo, eu falo com Jesus. Às vezes eu acordo, eu faço minha oração. Às vezes eu acordo, eu paro no sinal, eu cumprimento o irmão. Só que eu chego no trabalho, eu já começo, né? Aqui a gente fala assim, maiá quem está do lado. Já começo a mal dizer, já começo a falar, já começo a fazer fofoca. Nesse instante, eu inviabilizo qualquer tentativa de amparo divino. Por quê? Porque eu mudo minha frequência. Mudo minha frequência. E se a gente for estudar, por exemplo, A gente não teve, acho que um estudo específico disso, ou teve? Não, teve. Sobre anjo da guarda. A gente vê que o anjo da guarda, muitas vezes, ele se afasta de nós pela vibração. Pela vibração negativa das nossas palavras. Pela vibração negativa das nossas atitudes. E a maledicência, ela contamina a nossa vibração. Então, muitas vezes, há esse afastamento por conta de eu mal dizer. E aí, as minhas preces acabam sendo em vão. Porque a minha boca fala uma coisa da boca para fora. Mas o coração está vibrando outra. Está vibrando outra. Então, continua. Chico Xavier aconselha a nos tornarmos estações terminais da fofoca. Isso é, não a espalharmos. O que geralmente não acontece. Aliás, nos tornamos estações multiplicadoras da maledicência. Ignorando que o mal que difundimos deixa vestígios primeiramente em nosso próprio caminho. Então, muitas vezes, o que acontece? A fofoca chega até nós. Em vez de ser estação terminal, a gente vai lá e fala assim, ó, eu vou contar só para minha esposa. Eu vou contar só para minha mãe. Ah, e minha filha também. Porque, ah, é minha esposa, né? Aí a minha esposa, ela vai contar só para a mãe dela e para a irmã dela. A irmã dela vai contar só para o marido. E o marido vai contar só para a mãe dele. Aí vocês percebem como é que vira uma bola de neve. E muitas das vezes, a gente nem sabe se aquilo é real. A gente nem sabe o quanto aquilo é inventado ou não. E ainda que seja real. O mal não merece comentar em tempo algum. Já dizia Emmanuel, né? Então, vamos lá. Pensemos na fofoca como uma onda de energias baixas e doentias, afetando inicialmente a estação retransmissora. Então, é como a gente disse, a fofoca é uma estação de energia baixa, de energia doentia, que afeta primeiro quem fala. Primeiro quem fala. que às vezes a gente tem a falsa ideia de que a fofoca afeta só quem é fofocado. Então, o Zé está falando da Maria para o Pedro. A gente acha que está prejudicando apenas o Zé. O Zé está falando da Maria para o Pedro. A gente acha que está prejudicando apenas a Maria. Mas está prejudicando o Zé que fala. Está prejudicando a Maria, que está sendo mal vista, né? Mal falada. E está prejudicando o Pedro. O Pedro que também está recebendo aquela informação negativa, aquela informação cheia de veneno. Então, eu sempre gosto de pensar na maledicência como um triplice ato de desamor. É desamor com relação a mim mesmo, porque eu estou contaminando o meu ser de uma energia ruim, de uma energia pesada. É desamor com relação a pessoa que eu estou falando mal, obviamente, né? Porque mal dizer um irmão. E é desamor com relação a pessoa que eu estou contando. Porque, às vezes, aquela pessoa está num dia legal, está bem emocionalmente, só que eu vou lá e deposito o pior nela. E, muitas vezes, eu acabo arrastando ela. Sou um obsessor encarnado dessa pessoa. E, a maioria das vezes, com quem a gente faz isso, meus irmãos? Com as pessoas que a gente mais ama. Porque a gente acaba falando mal de alguém, de um terceiro, com a nossa esposa. Com a nossa mãe, com o nosso filho. Sem perceber que é um gesto de desamor com esses. Porque você está arrastando a sua esposa, você está arrastando o seu marido, o seu filho, a sua mãe, para aquela vibração negativa. Às vezes, a maledicência que você está compartilhando ali com ele, vai fazer com que ele entre em uma faixa vibratória, afasta o anjo da guarda dele, e ali na frente ele sofre um acidente. Sério, Eduardo? Sério. Sério. Muito sério. Muito sério. Porque tudo isso é pensamento. Porque tudo isso é energia. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com essa coisa inofensiva de falar mal do outro. Quem não quer lixo em sua vida, não deve produzi-lo. Olha aqui. Quem não quer lixo, é só não produzir. Então, se eu não produzo a fofoca, eu não quero a fofoca. Se eu não produzo a maledicência, eu não quero o ambiente de maledicência na minha casa, no meu trabalho. E é engraçado, eu tinha uma amiga, sempre tem alguém, não sei na vida de vocês, mas eu tinha uma amiga que ela não falava mal de ninguém, de jeito nenhum. Não falava mal. Podia ser, era exemplar a conduta dela. E aí, o que acontecia? Quando a gente, às vezes, estava comentando alguma coisa, ou ia pensar em falar mal de alguém, que ela estava por perto, a gente a silenciava. ou, então, se estava inibido de comentar com ela. Então, olha, quando a gente tem uma postura, uma postura coerente de não dizer, de não falar, de não fazer, o quanto a gente contamina positivamente o ambiente também. Não é só o contrário que acontece. Ah, eu contamino com o lixo, mas eu também contamino com o perfume. Então, se amanhã você é no teu lar, se eu no meu lar, quando alguém trouxer uma fala, vamos falar, vamos fazer o seguinte, ah, vamos deixar pra lá, porque, assim, ah, a gente também já errou tanto, vamos olhar essa pessoa como alguém que está aprendendo também, e chega de alimentar essa energia por ela, né, que Deus abençoe, vamos fazer uma prece, vamos mudar de frequência. você está fazendo uma faxina na sua casa, uma faxina energética na sua casa. Não é só passar o pano no chão, você está passando o pano na atmosfera espiritual do teu lar, está mudando a frequência do teu lar. E acreditem, isso faz muita diferença, muita diferença. Quem tem um bebê em casa, sabe muito bem do que eu estou falando, porque os bebês, eles são extremamente sensíveis ao ambiente espiritual, muito sensíveis. Por que, Eduardo? Porque eles ainda estão muito conectados com o outro plano. O espírito acabou de reencarnar. Então, eles têm uma sensibilidade enorme. E já aconteceu, em semanas que a gente estava menos vigilante na minha casa, o teu ficar muito agitado. Já aconteceu. Não dormir bem, ficar agitado, nervoso, e você não sabia por quê. Aí você ia lá fazer uma prece, uma oração, um culto, que nem tirar com a mão. Por quê? Ambiente espiritual. Ai, Eduardo, mas que coisa, esses negócios de crendice, esse negócio de calma. O tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. Essa live aqui vai ficar gravada. Nós vamos ver daqui 10, 20, 30 anos sobre a influência que tem. Aliás, a gente já está vendo, né? Mas a influência mais direta ainda, mais viva ainda, que tem o nosso pensamento, que tem a nossa oração, que tem a nossa vibração pelas palavras dentro dos ambientes que a gente frequenta. Né? E vamos acabar aqui. Chico diz que a fofoca mata. Mata, Eduardo? Mata. Mata a honra da pessoa atacada, abrindo brechas para que amanhã também sejamos caluniados e feridos. gente, é assim, eu estou muito preocupado, né? Eu sei que tu tem o seu motivo de ser, mas uma coisa que tem me preocupado muito é o tal do cyberbullying, né? É uma coisa que eu quero até estudar agora nas férias para poder desenvolver uma fala sobre isso, né? Por quê? Porque depois do advento da internet, dos grupos, dos WhatsApp, né? Ficou muito fácil a gente falar mal do irmão. Ficou muito fácil a gente se esconder por detrás de uma tela e mal dizer a pessoa. E, né? Na minha época, o bullying era muito errado também, mas era uma coisa que tinha uma proporção menor. Hoje, eu fico pensando, por exemplo, tem muitos casos de adolescentes onde você tem um grupo da escola em que 300 pessoas ridicularizam uma. Isso é muito sério. É muito sério. Isso gera suicídio. Isso gera depressão. Isso gera síndrome do pânico. Desenvolve, desencadeia. Então, a gente precisa de refletir muito bem, meus irmãos, sobre o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, porque essas crianças, elas estão aprendendo em algum lugar ridicularizar o coleguinha. Sabe aquela fala que fala assim, ah, esse mundo, ah, esse mundo está muito mimimi. Ai, nossa, você não pode falar mais nada. Gente, o mimimi, o que é o mimimi? É o desrespeito com o outro. É porque quando não é comigo, é mimimi. Agora, a partir do momento que é comigo, que é com o meu filho, aí não é mimimi. Então, sim, nós temos que sair da turma do mimimi. Sim, nós temos que falar assim, não é legal fazer piada sobre esse tema. Não é legal ridicularizar o irmão pela sua orientação sexual, pela sua cor, pela sua classe. Não é legal. Ah, mas é muito fresco. sou, sou, sou fresco. Porque, às vezes, você combatendo no ninho, você impede algo que tome uma proporção de uma bola de neve e lá na frente vai desencadear um suicídio de um adolescente. Porque ele se sente extremamente excluído dentro de um contexto escolar. Então, assim, tomemos cuidado com esse assunto, meus irmãos. a fofoca mata. Mata direta e indiretamente. Vale a pena refletir no conselho do Cristo. Não façamos ao próximo o que não queremos para nós. Isso é receita de felicidade e paz. A matéria-prima da maledicência a gente sabe que é uma. É a palavra. É a palavra. a palavra ela tem dois dons. O dom de curar e tem o dom de matar. Até para a gente poder falar a verdade a gente tem que saber como falar. Porque a verdade falada de uma forma indelicada ela também mata. Ela também mata. Né? Então, muitas vezes a gente tem que ter a sensibilidade de conversar com o meu parceiro com o meu filho de uma forma que sim que eu fale o que precisa ser dito mas de uma forma que seja cuidadosa que seja carinhosa né? E como a gente ia dizendo hoje todo mundo quer falar né? Hoje ficou muito fácil a gente falar pela internet a gente teve muitos benefícios mas também isso fomentou muitos malefícios principalmente com relação a questão de maledicência né? Não sei se vocês já tiveram curiosidade com certeza já mas aí você pega uma postagem uma postagem bonita tal você vai ler os comentários tem gente batendo boca mas a postagem era tão bonita não era nada daquilo de repente um começou a bater boca com o outro e falar e mal dizer onde está a origem da maledicência está nas pessoas por que polemizar tudo? Por que que de repente a gente está num mundo que polariza tanto e divide tanto a gente em dois lados? Né? É a origem da maledicência hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto psicológico dela também mas vamos continuar esses dias falando em publicação só pra gente trazer um exemplo eu vi uma publicação do padre Marcelo pra gente não falar só dos espíritos que a gente tem muitos irmãos católicos então assim o padre Marcelo ele teve um processo de recuperação de saúde tal e aí eu estava lendo os comentários e aí eu li um comentário que chamou a atenção uma pessoa escreveu assim esse sim é um padre que não se rendeu à mídia amiguinho de famoso não é como o outro lá né? e aí de quem que a pessoa estava falando? provavelmente do padre Fábio de Mello né? que faz participação na Globo né? nesses canais tem amigos famosos mas o que que está por trás dessa fala? de uma pessoa que se pronuncia com essa aspereza esse sim é um padre que honra esse sim não é amiguinho de famoso será que não é a vontade de ser amiguinho de famoso será que não é a vontade de ter uma popularidade será que não é uma projeção minha e aí eu vejo alguém que é como eu gostaria de ser e como eu não consigo ser eu alimento a raiva por esse ser isso acontece muito mais do que a gente imagina mas acontece também no espiritismo tem acontecido muito com o Divaldo né? eu fico muito triste com isso porque assim em primeiro lugar o Divaldo ele foi um bandeirante do espiritismo então o espírita que fala mal do Divaldo ele tinha que ter vergonha vergonha não santificando o Divaldo pelo amor de Deus ele é um ser humano tá anos luz do Chico né? como eu tô anos luz do Divaldo mas ele teve muita coragem no momento em que todo mundo era apedrejado por falar sobre o espiritismo ele deu as caras ele ele teve um projeto a mansão do caminho quantos mil quantos mil destinos foram mudados então o dia que eu fizer um décimo do que ele fez talvez eu possa até pensar em criticar aliás se eu pensar profundamente eu não vou fazer porque aquele que o único que podia criticar falou assim eu também não te julgo vai no PECS mais então a gente tem que pôr a cabecinha no travesseiro e entender né? se o que o Divaldo falou você não concorda tem problema ó silencia silencia né? eu acho que a pessoa fez tanto fez tanto vamos focar no que fez de bom se de repente eu não concordo com uma fala não preste o desserviço né? de descaracterizar uma doutrina ou de de trazer ali uma conotação uma as pessoas inflamam né? é porque fulano fez isso mas quanta coisa boa será que a minha vontade no fundo era ter feito um décimo do que ele fez? e aí eu projeto nessa pessoa toda a minha frustração e falo assim ah eu não fiz mas eu também não falei isso vocês entendem como a gente acaba sendo escravo do ego e muitas vezes a gente acaba denegrindo o outro por conta disso então vamos ter responsabilidade quando eu falar mal de um Divaldo falar mal do Haroldo que isso gente? eles vão errar? vão errar mas são pessoas que a gente tem que ter um respeito muito grande são pessoas que dedicaram muita coisa né? então desculpa até eu fiquei um pouco inflado aqui mas assim eu acho que a gente tem que agradecer e relevar muitas coisas falar é importante é importante a gente falar é claro que a gente não vai silenciar sempre tem um ditado que fala que a palavra é de prata mas na maioria das vezes no mundo que a gente habita eu e você que é o mundo de expiação e provas ainda que é o mundo onde predomina o mal né? as palavras lá do do evangelho agora que a gente tá regenerando pra dar uma equilibrada no mundo onde a gente tá a palavra é de prata mas o silêncio é de ouro o silêncio é de ouro porque em muitas situações é melhor silenciar é melhor silenciar diante do que a gente fala diante do que a gente vê diante do que do que tentam nos forçar a emitir uma opinião depreciativa vocês já perceberam o quanto as chamadas de mídia buscam insuflar a nossa maledicência se você entrar lá nas cinco nas cinco reportagens mais comentadas de hoje você vai ver que pelo menos cinquenta por cento delas buscam um julgamento teu é porque fulano fez isso eu achei bem feito porque ciclano fez isso tem mais é que ficar preso não é e a gente cai nessa armadilha e se contamina disso porque eu não olho pra eu mesmo eu me deixo levar me deixo levar pela atmosfera de apontar o dedo né e qual que é o contrário Eduardo da maledicência o contrário da maledicência é a coisa mais difícil do mundo é ser benevolente aliás perdão é o indulgente é o indulgente o que que é o indulgente o indulgente é aquele que não vê o defeito do outro não porque o outro não tenha defeito mas porque os olhos dele são bons porque os olhos dele são bons e a gente recorda daquela fala linda de Jesus é uma das minhas preferidas que fala se teus olhos forem bons todo teu corpo será luz será luz vocês lembram de uma passagem já citei aqui algumas vezes ela não está nos evangelhos mas ela é citada uma determinada uma vez em que em que Jesus está andando por uma estrada ao lado dos discípulos e vê né um cachorro morto já há alguns dias em estado de decomposição então naturalmente ele está com aquele cheiro muito forte e um discípulo fala nossa mas que fedor nossa mas que carniça ai que bicho podre nossa que coisa fedorenta Jesus então se aproxima olha pro cão e diz nossa mas vejam lá que dentes lindos que ele tinha que dentes lindos que ele tinha então a capacidade né a capacidade da pessoa entender que é no tomate podre que tem a boa semente todo mundo tem sua beleza ninguém é podre o bastante pra falar assim não mas essa pessoa ela tinha isso ela tinha isso que pudesse podia ser aproveitado e muitas vezes os processos de perdão eles começam pela identificação de algum atributo positivo da pessoa quer dizer a gente não consegue perdoar porque a gente foca tanto naquele mal que ela nos fez e as vezes o início do processo do perdão vai vai começar né vai possibilitar quando eu encontro na pessoa esse resquício esse resquício de positividade ah mas ela foi terrível ela batia ela chutava ela falava mas era uma pessoa trabalhadora ah mas ela era agressiva ela violentava não mas olha como ela foi tratada pelos pais entende entende é o convite pra um novo olhar não passar uma um errorex uma borracha e achar que eu vou esquecer mas ressignificar olhar por um novo prisma né o indulgente ele é sábio ele é sábio por que Eduardo que ele é sábio porque assim ele vê o erro do outro né ele vê o erro do outro mas ele não comenta o erro do outro ele aprende com o erro do outro é muito bom quem é indulgente né porque a pessoa ela erra muito menos porque se o vizinho erra se ele se se ele se insufla se ele fala se ele deixa se dominar pelo instinto o indulgente observa em vez de condenar ele fala assim eu tenho que tomar cuidado pra eu não agir igual porque eu ainda sou de tamanho parecido com ele em vez de sair falando pra todo mundo né o maledicente não o maledicente ele vê ele não se preocupa em aprender porque ele tá preocupado em julgar em condenar em apontar o dedo e aí ele não aprende né e é mais engraçado se for o maledicente cristão né a gente brinca se for o maledicente espírita eu falo da minha religião né se for o maledicente espírita é engraçado que ele é maledicente disfarçado então assim ele fala assim ai você viu a fulana da reunião de quarta-feira nossa fulana da reunião de quarta-feira olha eu vi ela conversando com o marido da ciclã da reunião de terça e eu não sei você viu as roupas que ela tá usando nossa senhora a foto que ela pôs no instagram tá achando que é mocinha é não mas ó eu tô falando isso aqui é porque eu tô preocupada tô preocupada eu acho que ela tá obsediada então vamos fazer uma corrente de oração por ela nossa que coração bom isso acontece demais é raro mas acontece com frequência por quê? porque a gente quer mascarar a maledicência esconder de nós mesmos ah não como é que eu sou bom eu quero fazer uma oração não quero fazer nada eu quero falar mal da fulana eu quero falar mal do ciclano aqui a intenção não é de ajudar porque quem quer ajudar não vai ficar fazendo rodopeio vou falar vou fazer vão juntar fazer oração vai lá e faz eu vou lá e vou fazer minha prece eu vou lá e vou conversar vai e faz né tem aquela história eu falo que as histórias são muito boas né gente porque a gente grava o conteúdo a história dos lençóis da vizinha né então diz que tinha um casal que tinha mudado por uma casa casal e aí na hora do café da manhã o primeiro dia a mulher olhou pela janela assim falou assim nossa olha aquela vizinha da frente olha aqueles lençóis que estão ali no varal dela tudo sujo mas que mulher porca não sabe nem lavar um lençol no outro dia a mesma coisa nossa olha lá aquele lençol a mulher será que ela não sabe pôr um sabão em pó se eu tivesse um pouco mais de intimidade eu ia lá ensinar a lavar e assim foi por muito tempo muito tempo até que um dia ela acordou e os lençóis estavam branquinhos ela virou marido que ficava quietinho até que enfim aprendeu a lavar lençol depois de tanto tempo certeza que alguém que ensinou porque acho capaz que não tem nem coragem de aprender aí o marido falou assim não bem não foi ela que lavou o lençol não é que hoje eu acordei meia hora mais cedo limpei nossa janela quem estava sujo o lençol ou o olhar entende? quem precisava ser limpo o lençol ou o coração? e quantas vezes é esse olhar que a gente tem pelas pessoas a fulano não presta ciclano não presta fulano não presta minha casa ninguém presta minha família ninguém presta meu trabalho ninguém presta faculdade ninguém presta será? será que é só eu que presto nesse mundo? será que não é o meu olhar? será que eu não estou precisando dar uma limpada? pingar um colirinho da caridade modificar minha frequência de pensamento de vibração minha conexão com Deus para limpar o olhar né? Eduardo você falou que a gente ia falar um pouquinho sobre o porquê psicológico por que que a gente tem a necessidade de julgar por que que a gente tem a necessidade Eduardo de falar mal do outro aqui é muito interessante muito interessante né? a gente a gente na vida a gente tem dois caminhos para a gente percorrer tem dois tipos de pessoas as pessoas que veem o mundo como um mundo de cooperação onde a gente se ajuda onde dentro da tua função não importa qual é a sua profissão você se vê cooperando se você trabalha com roupa você ajuda as pessoas a vestir se você trabalha com comida você ajuda as pessoas a comer se você trabalha com lazer você ajuda as pessoas a se divertirem é uma cooperação mas tem pessoas e a gente também por vezes é assim né? que veem o mundo como uma competição e para essas pessoas é uma constante disputa quem sabe mais quem é mais feliz quem tem mais curtida quem tem a família mais bonita quem tem a conta mais gorda quem parece que é mais jovem o mundo é uma constante competição e quem encara o mundo como um competidor normalmente são pessoas que tem um complexo de inferioridade muito grande muito grande e normalmente essas pessoas se sentem pequenas se sentem pequenas e aí se sentem tão pequenas mas tão pequenas que elas olham para as pessoas que estão cercando e veem todos como maiores do que ela todos são maiores do que ela e aí naturalmente para que ela se sinta viva para que ela tenha uma respiração tranquila ela precisa pelo menos se perceber maior do que alguém e ela pega e diminui a pessoa através da maledicência da maledicência pelo menos aquele ali é pior do que eu mas no fundo não é sobre o outro no fundo é sobre ela é sobre ela então vocês querem ver vou citar um exemplo um exemplo ontem ontem foi dia dos namorados então acho que muita gente saiu foi para o restaurante foi para o barzinho comemorar e aí vamos supor que foi um casal eu vou pegar esse exemplo mas poderia ser o homem ou a mulher um casal marido e mulher estava lá sentado na mesa do restaurante num clima gostoso de repente chega uma mulher linda e senta na mesa próxima a mulher olha para o marido e fala assim nossa você viu aquela mulher que vulgar você viu a roupa dela aquele cabelo aquele decote para que isso mas na verdade a tradução real dessa fala qual é olha marido repara como que eu sou melhor do que ela tá dá graças a Deus que você está comigo tá porque eu estou muito insegura porque no fundo no fundo eu estou me sentindo muito feia e porque no fundo no fundo eu queria estar bonita que nem ela eu queria chamar atenção que nem ela eu não estou bem comigo mesmo então por isso eu estou tentando diminuir os outros porque eu não estou bem comigo no fundo no fundo é o meu orgulho com medo de que descubram que eu me sinto menor que eu me sinto menor e aí eu tenho a necessidade de diminuir o outro é uma fragilidade por isso que Jesus falava para Pedro Pedro um dia há de entender que o homem é mais frágil do que perverso não é perversidade é fragilidade eu não estou bem comigo estou tentando sobreviver num mundo onde eu acho que todo mundo é melhor do que eu isso acontece demais porque o mundo a todo instante está nos comparando você viu como é que o outro é mais bonito que você está mais magro mais novo mais bonito é você vai deixar não deixa não vai compra aquele produto vai faz um botox faz aquilo faz isso vende compra vende compra produz cria um produto e o lucro 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 em cima disso uma das empresas que mais lucram no mundo é a empresa de cosméticos por quê? por quê? uma das coisas que mais crescer é o procedimento estético por quê? por quê? não tem mal nenhum viu gente a gente se cuidar não estou falando isso mas às vezes às vezes eu não estou me cuidando para mim eu estou me cuidando para me comparar com o outro né isso acontece a maledicência quase encerrando né ela também pode ser utilizada para a gente atrair amigos toma muito cuidado com esses amigos toma muito cuidado com os amigos que gostam de maledicência aqueles que falam ó gente vocês não sabem o que aconteceu com os fulano não, não peraí, peraí, peraí deixa eu chamar mais gente aqui para reunir principalmente em festa né não vem cá vem cá vem cá vem cá aí ah o João o João aí um fala o outro fala o outro fala o outro fala o outro fala todo mundo fala do João né todo mundo critica o João e vai fazendo isso com todo mundo até não sobrar mais ninguém e cá para nós o que você acha que esses amigos fazem quando você não está ali no presente você que é o João da vez então pare com isso é aquele ditado quando Pedro fala de Paulo eu sei mais de Pedro do que de Paulo então não dê espaço para esse tipo de conversa ah você não sabe o que aconteceu com o João ah gente deixa o João para lá vamos falar de outra coisa ou você viu como é que ficou lá nossa você viu que legal que vai ter esse evento tal muda muda ou se não dá para mudar sai de perto ou se não dá para sair não alimenta não alimenta pelo bem não é fatice não pelo bem de quem está falando mal inclusive porque se eu não alimento a conversa ela morre se eu não coloco lenha a fogueira morre né como é que Jesus abordou esse tema Eduardo é só a gente lembrar da mulher adulta da mulher adulta quem tiver sem pecado atira a primeira pedra o que por isso que tem tem um livro que chama assim ó Jesus o maior psicólogo que já existiu e é verdade ele é o maior psicólogo que já existiu porque quando ele fala assim ó gente é o seguinte nós estamos aqui pegamos essa mulher cometeu adultério tudo bem a lei manda que ela seja pedrejada mas deixa eu só falar uma coisa ó quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra o que que ele estava querendo convidar as pessoas a fazerem nesse instante ele estava buscando fomentar a introspecção o mergulho em mim mesmo opa peraí então eu vou jogar quem não tiver pecado taca a pedra ah mas e aquela vez lá que eu falei mal de ciclano e aquela vez que eu peguei algo de fulano sem perceber e aquela vez lá que eu olhei para a mulher do Beltrano aí você começa a mergulhar mergulhar em si mesmo tanto é que conta a passagem que os primeiros a soltar as pedras foram os mais velhos porque tinham mais história tinham mais momentos vividos e quando eu tenho mais momentos vividos eu tenho tantos mais erros cometidos porque faz parte do caminho e se faz parte do caminho quem sou eu para apontar quem erra se eu também erro né quanto mais eu me conheço menos eu vou ter coragem de falar do outro porque eu entendo que aquilo que eu vejo no outro eu também tenho dentro de mim talvez não tão latente assim talvez não tão chame tanta atenção assim talvez eu já tenha aprendido a controlar um pouquinho mas eu sei que eu ainda tenho e quanto menos eu me conheço mais eu projeto no outro então a gente tem que tomar cuidado se eu odeio algo no outro a gente tem que acender uma luzinha porque o ódio ele esconde muitas vezes uma projeção odiar é uma palavra muito forte e as vezes a gente odeia na verdade algo que tem dentro de mim que eu estou vendo no outro né então meus irmãos é isso né nossa lição de hoje sobre a maledicência né esses dias eu ouvi uma fala né de um de um homem muito sábio que ele era dirigente de um centro e aí alguém chegou pra ele e falou assim escuta o senhor Antônio o senhor sabe o que estão falando do senhor ele falou assim ó eu não sei e nem quero saber porque se quem falou quisesse que eu soubesse tinha falado pra mim e se eu tiver que me defender com palavras pra convencer que eu não sou o que a pessoa tá pensando que eu sou eu vou agir em desacordo com o que Jesus falou porque Jesus não falou que as pessoas vão ser reconhecidas por palavras ele falou assim que reconhece a árvore pelo fruto pelo fruto então se alguém te mal diz para de gastar energia tentando convencer o outro em palavras que você não é aquilo que ele tá falando dê frutos dê frutos frutifica muda reinicia e o tempo há de mostrar que aquelas pedras lançadas não te atingiram porque você já não é aquela pessoa que sofreu a tentativa de apedrejamento você já tá lá na frente lá na frente e a pessoa tá tentando pedrejar uma coisa que já não é mais você isso é belo na vida é a coisa mais bonita que tem na vida é quando a pessoa não consegue nos alcançar porque a gente já não é aquilo a gente já cresceu a gente já tá lá na frente ela tá com a foto guardada no bolso daquilo que a gente era mas eu não sou mais aquilo eu não me identifico mais com aquilo isso não significa ser perfeito mas significa crescimento significa crescimento e é atrás disso que a gente vem todas as terças-feiras bom meus queridos é isso eu espero que a gente tenha compartilhado aqui sobre a maledicência que a gente tenha aprendido bastante né nessa noite e que a gente cresça e não deixe essa rachadura desestabilizar a estrutura do meu eu espiritual né que a gente seja vigilante vamos terminar isso mesmo Carla orai e vigiai vamos fazer uma prece vamos fazer Então, nesse instante, meus irmãos, depois dessa lição que a gente compartilhou aqui junto, que a gente tirou a roupa da maledicência e viu o que está por trás dela. Viu porque a gente cai nesse mal. Se você se sente menos que os outros, não é diminuindo os outros que você vai crescer. É aprendendo a se olhar com amor. Que a gente tenha vigilância, que a gente tenha tolerância, que a gente entenda que todo mundo está numa seara de progresso, uns mais, uns menos. Mas é cooperando que a gente vai, vai crescer. É como diz aquele ditado, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então que Jesus nos incentive e nos ajude a ir mais longe juntos. Pelo olhar da vigilância, pela fala benevolente e pela postura indulgente. Obrigado, Senhor. Durante essa canção, nos dê um passe. Limpa o nosso pensamento, o nosso lar. Enche as paredes dessa casa, de tuas vibrações de amor e de luz. Que a espiritualidade amiga dissipe todo o mal, todo o pensamento, todo o sentimento. Em cada lar que está aqui conectado. Eu acredito, Senhor. E nossos irmãos também acreditam. Na tua visita, no teu amor, no teu poder. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio, encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Da água da fonte da vida. E antes que o haja, houvesse. Ele já era Deus. Se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. Ninguém explica, ninguém explica, Deus. E se duvida, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica, Deus. Dono de toda ciência. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Da me de beber. Da água da fonte da vida. Antes que o haja, houvesse. Antes que o haja, houvesse. Ele já era Deus. Se revelou aos teus. Do crente ao ateu, ninguém explica, Deus. Um beijo no seu coração. Semana de luz, muita paz, muita vigilância com as palavras e com as condutas. Com Deus, até semana que vem. E aí Obrigado.